Eu esperei a EA Sports lançar a primeira grande atualização para trazer o meu veredito, se vale ou não a pena comprar. O meu nome é Alisson, você está no BGFUT, por aqui sempre falamos de FIFA, Goals e UFL, novos jogos de futebol. Lembrando que a gente é parceiro do FUTINVEST, o melhor Discord. Para você que está jogando FIFA, lá tem Ultimate Team, dicas de melhores jogadores, dicas de trade, como lucrar com o mercado do modo Ultimate Team, lá nós temos muito conteúdo, primeiro link da descrição, cola aí no nosso Discord, utilizando o cupom BGFUT, você tem 5% de desconto. Como eu falei para vocês, eu esperei a EA Sports soltar a primeira grande atualização, porque o início do jogo FIFA 22 foi um pouco conturbado, jogo. Tivemos problemas com os goleiros, mecânicas, jogo travando e tudo isso foi consertado? Mais ou menos. Mais ou menos. A primeira grande atualização foi um pouco tímida. Eu acho que esse é o adjetivo que eu posso utilizar. Melhorou sim o jogo, mas melhorou pouco. Falta melhorar ainda mais. Por quê? Estou deixando para vocês, primeiramente, alguns lances antes do update e depois, no finalzinho do vídeo, vocês vão ter lances pós-update e vocês vão ver, a mudança é notória. Bom, vamos começar falando do fake shot, que estava impraticável. Você apertava o quadrado X, o botão do chute e do passe, e o jogador dava um balão para frente. Isso foi consertado? Olha, parece que sim. Eu tentei várias vezes, eu não mandei a bola longe, porém, teve uma vez que eu não consegui dar o fake shot e a bola vou longe. Pode ser pela minha ruindade. Aconteceu uma única vez, mas pode ser sim porque eu não estava com o dedo calibrado, tá pessoal? No resto das vezes, funcionou perfeitinho. O jogo trava ainda? Sim, o jogo possui travamentos ainda, mas são bem mais discretos do que antes do update. Então, o jogo trava às vezes um pouquinho. No modo carreira, trava ainda um pouquinho, tá pessoal? Mas isso é raro, pelo menos no PlayStation 5. Tem um bugzinho, entre aspas, bug, né? Do juiz, ele utilizar a mesma cor de uniforme da sua equipe criada no modo carreira. Então, você faz uma equipe amarela, o juiz está de uniforme amarelo. Você faz uma equipe com o uniforme preto, o juiz não identifica isso e fica de uniforme preto também. Aí é triste demais. Isso está acontecendo. O modo carreira, na minha opinião, não está bacana, não está divertido, mas está melhor do que nos outros anos. Está um modo assim morno, sabe? Não está super massa, com muitas cutscenes. Eu acho que falta muita cutscene com, sei lá, cinco, seis partidas. Eu já enjoei do modo carreira do FIFA. A inteligência artificial eu achei fraca. Eu consegui vencer a máquina facilmente no lendário e, cara, eu não sou um grande jogador de FIFA. Eu sou de mediano aí para ruim. Estava há muito tempo sem jogar o FIFA e eu consegui vencer com certa facilidade a máquina no modo carreira. Depois que a gente pega dois ou três dribles, cara, a máquina engole sempre os mesmos dribles. É difícil de fazer uma inteligência artificial. Massa. Realista no modo carreira. Eu sei que é difícil. Então, não é uma crítica assim, nossa, que porcaria e esportes não consegue arrumar isso. É apenas minha experiência. Eu não gostei, mas de fato está melhor do que nos outros anos. Tipo, a máquina aceita mais dribles. A máquina se comporta de uma forma até mais humana, mais do que no FIFA 21. É bom, mas ainda não está bacana para mim, para o meu gosto. Pode estar perfeito para você. Tudo bem, tudo bem. Vamos falar agora dos goleiros, os polêmicos goleiros. No lançamento do FIFA, você chutava lá da esquina, o goleiro aceitava. Você chegava na cara do gol, o goleiro defendia. Isso melhorou? Sim, pessoal, está bem melhor. Você chega cara a cara, é mais difícil de fazer gol. Você está de longe, é mais difícil de fazer gol. Porém, se você pegar a mecânica certinha, você consegue fazer muito gol chutando de longe. Mas eu estava jogando com o Messi, né? O Messi é um dos maiores jogadores do mundo. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, os caras são muito bons. Então, chutar com esses caras tem que ser mais difícil para os goleiros mesmo. Cara, se o Messi está tranquilo para chutar sem pressão, com o corpo enquadrado perfeito, ele tem muita chance de fazer o gol. Então, eu não vou meter o pau na EA Sports e dizer Ah, isso está totalmente realista, isso é uma coisa muito idiota, isso é uma coisa que não tem nada a ver com a vida real. Tem sim, tem sim. E a EA Sports bateu o martelo e disse, nós não vamos tirar os chutões de longe, nós vamos apenas dar mais ações para os goleiros. De fato, isso está visivelmente nítido na gameplay. Os goleiros têm mais animações, eles vão buscar bola. Não chegam algumas vezes, chegam algumas vezes. Mas nas partidas que eu joguei, em torno de 20 partidas, os goleiros não deram aquela animação de tipo, só olhar para a bola, sabe? Aquela animação tosca do goleiro ir para frente e não fazer nada. Ou, às vezes, o goleiro vai para frente e dá um soco no ar e a bola passa pertinho dele. Então, esse tipo de coisa eu não vi acontecendo, pelo menos com goleiros como De Réa, Keylor Navas, como o Henderson do Manchester United, que foi os times aí que eu enfrentei, sabe? E esse tipo de coisa eu não vi acontecendo. E então, é um destaque que eu dou para a EA Sports, mas a proposta do jogo é, sim, chutar de longe. Chutar de longe é uma excelente arma e eu gostei. O grande problema está em alguns chutes de perto. O goleiro simplesmente se deita, ele dá uma dormidinha e aceita o gol. Isso está acontecendo com uma frequência que eu achei ruim. Para finalizar o vídeo, galera, FIFA não vale a pena na questão custo-benefício, ou seja, o quanto que você paga e o quanto que você recebe. Temos poucas melhorias se a gente for comparar o FIFA 21 do PlayStation 5. O jogo continua com animações tenebrosas, o jogo não é realista, o Hyper Motion Technology não conseguiu deixar o jogo bacana visualmente. Claro, os gráficos são bons, a gameplay está melhor, sim, do que o FIFA 21, certo? Se você é um fifeiro, se você todos os anos compra o FIFA e está em dúvida, cara, vai no FIFA 22 porque você vai gostar. Está melhor que o FIFA 21, na minha humilde opinião. Mas se você é aquele cara mais cético, aquele cara que pensa duas vezes antes de comprar qualquer coisa, FIFA 22 ainda apresenta algumas coisas bizarras que podem fazer com que você fique estressado jogando. Principalmente se você joga temporadas Ultimate Team, até o modo carreira mesmo acontecem algumas coisas estranhas, alguns gols ainda feios que você acaba levando. O cara com um jogador de over 78, a máquina, chuta lá no ângulo. Isso está acontecendo e com uma frequência detestável. O cara muito ruim, toda hora acerta a chute lá no ângulo. Para mim, o que mais pesa para dizer que o FIFA não vale a pena é o dinheiro. Para mim, está muito caro. Se o jogo fosse R$ 50,00, mano, valeria a pena. Nota 7, 50 pila. Nós temos melhorias em relação ao FIFA 21. O jogo é melhor, sim, falando que o FIFA 21, a EA Sports acerta no balanceamento dos dribles em relação ao FIFA 21. Não temos lá croqueta apelativa, elástico apelativo, não temos ball roll, drag back, nenhum desses dribles está extremamente apelativo. Nós temos dribles que funcionam mais, porém, a EA Sports conseguiu encaixar a gameplay dentro das possibilidades dela. Essa gameplay arcade agora está mais balanceada. Se você não gosta desse jogo rápido, FIFA não é para você. A proposta é sim, velocidade e dribles. A zaga, ela segue com o mesmo comportamento. Bom, a zaga recompõe bastante, claro, tirando uma falha ou outra. Tipo, às vezes você seleciona o jogador e do nada ele começa a ir para frente, sabe? FIFA tem alguns probleminhas ainda do zagueiro deixar buraco de vez em quando. Um zagueiro, de repente, um Thiago Silva, um zagueiro muito bom, de vez em quando parece que o handicap age na partida, né? A manipulação e o seu zagueiro do nada tem um posicionamento horroroso, ele sai da posição, ele vai para frente sem nenhuma explicação, mas é preciso frisar que isso está acontecendo de forma esporádica, que isso não é uma constante na gameplay. Por isso eu vejo que a zaga é um ponto positivo no FIFA. Ela está recompondo mais, nós temos bastante autoblock e eu não sou contra autoblock, tipo, a bola está passando do lado do cara, tem que meter o pé mesmo, tem que meter o pé. Se está passando longe, aí sim, não pode esticar a perna e ficar com uma perna de borracha para ir buscar a bola. Isso sim, e já aconteceu, tá pessoal? Já aconteceu. Isso é errado, mas se a bola está perto e você tem um Sérgio Ramos, um Thiago Silva, você gastou 20, 30, 50k num jogador desses, você está com um PSG, é uma equipe top, você espera um desempenho top quando você posiciona o cara mais ou menos certinho ali. contra autoblocks, esse negócio de, ah, esse choro dos pro players, ah, é muito fácil defender no FIFA, é muito fácil, eu discordo. A marcação está mais manual, sim, você não pode usar o conter com o companheiro e se viciar nisso, porque o conter com o companheiro tem tempo, tem uma hora que esgota a barrinha e aí você fica sem esse recurso, sem esse auxílio, o que deixou a gameplay mais manual para você se defender, FIFA 22, dentro da proposta arcade, com movimentações horrorosas, tá ok, melhor que o FIFA 21, tá ok, tá bacana, promete, o jogo é bem promissor. Se você não se incomoda com o que eu falei, deslizadas dos jogadores, jogadores flutuando, você vai gostar do FIFA, a única coisa que eu tenho certeza que você não vai gostar são dos gols cagados, do handicap, da manipulação, e isso pode interferir de repente no resultado dessa partida, mas para mim é o problema mais crônico. Os goleiros, sim, precisam ser revistos, mas também não é tipo toda hora, sabe, não é toda hora, frequência é algo muito importante, tipo, os goleiros estão ruins? Não, não estão ruins. Na maioria das vezes, eles defendem bolas difíceis, estão bons, porém, é frustrante que em alguns momentos eles se deitem, dê uma dormidinha ali, dê um soninho no goleiro, o cara chuta no ângulo, o goleiro vai lá, se deita, repousa tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, então isso acaba sendo frustrante, não pela frequência de vezes, mas porque quando acontece é uma coisa errada e é muito visível que está mal feito. Esse é o nosso review, não está valendo a pena, mas se você é fifeiro, se você odeia o PES, o eFootball não tem condições de jogar, né, esse eFootball aí está uma verdadeira merda, então o FIFA pode estar valendo a pena, sim, eu jogo temporadas, estou até me divertindo no modo temporadas, se eu não tivesse canal, não jogaria, como eu tenho canal, comprei, estou jogando modo temporadas, jogo algumas partidas de Ultimate Team com o meu timezinho humilde, mas sem levar a sério, sempre achando que o jogo ainda está muito caro pelo pouco que oferece. Mas, ressaltando mais uma vez, para você que é ser fifeiro, você que não se importa com nada do que eu falei, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Para mais conteúdo, se inscreva no nosso canal, likezão para ajudar nosso trampo, eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho